Música Autorizado o Giancarlos O Flamengo para a terceira cobrança Giancarlos bateu Gol do Flamengo Giancarlos Bateu muito bem Giancarlos na bola, esperança rubro negra Colocou na área o toque Gol Protegeu, ajeitou Tentou abatido, chute Gol Marcação em cima dele é do Giancarlos Pedala uma duas vezes, o Gian não vai na dele não Uma bola longa pela direita com o Ayrton Música 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 Bola rolada para trás, e um chute colocado Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De novo com o Giancarlos, olha pra área, faz o cruzamento. Tchau.